Fala galera, aqui é o Júlio de Minecraft, que é o Júlio de Minecraft, que eu disse de trazer aqui pra vocês uma sobrevivência minha. Não salvou. Galera, eu vou só trazer uma parte porque esse vídeo só tem 2 minutos de vídeo e eu vou só mostrar como é minha sobrevivência no mundo de Minecraft, porque o vídeo só tem 1 minutos de vídeo. Uma avan escolar com duas crianças foi roubada na região metropolitana de São Paulo. Perseguido, o ladrão perdeu o controle da direção e bateu em um posto. Crianças são resgatadas sem ferimentos, o assaltante foi um peso. E aí galera, voltei aqui. Eu vou só fazer uma sobrevivência aqui e pronto. Pegar aqui as pedras e eu vou terminar esse vídeo. Porque eu vi só tem 2 minutos, vocês só devem estar se perguntando. Galera, galera, eu tô aqui no meio desse negócio aqui e eu tô perdido. Survival. Galera, esse foi o vídeo porque o vídeo só tem 2 minutos, mas... Valor, tchau.